Já esqueceram o cantar e o sorriso Já não são homens de boa vontade A loucura está a vencer o juízo O ódio, a amizade Estão-se a despir De toda a humanidade Já esqueceram o cantar e o sorriso Já não são homens de boa vontade A loucura está a vencer o juízo O ódio, a amizade Estão-se a despir De toda a humanidade Vou protestar Denunciar Vou alertar Querem fazer a guerra nuclear Vou protestar Denunciar Denunciar Estou-me a alarmar Que culpa tenho eu se eles querem Suicidar O tratado de paz foi rasgado Já começam a fazer ameaças O poder já está descontrolado Estão-se a embriagar Estão-se a embriagar Estão-se a embriagar Estão-se a embriagar Vou me queixar Estão-se a embriagar Vou suplicar Ao Deus da vida Para os neutralizar Vou implorar Vou implorar Eu lutei por esta canção Mas foi uma canção que eu ouvi E que rapidamente liguei a dizer Por favor, deixem-me mostrar uma maquete À família do Variações Eu tenho que ficar com esta canção E sempre que falo sobre isto É muito difícil não me emocionar É pá, é daquelas coisas Que tu não consegues explicar A canção é dele Ele fez a canção Mas eu quase que sentia que era Eu preciso dizer isto Fiz a maquete Que demorou muito tempo a ser gravada Porque eu não conseguia cantar Sem começar a chorar Consegui gravar uma versão Até que chegou um dia Que me disseram É tua É uma pena O Variações não estar cá Porque na verdade A opinião dele seria A mais importante No meio disto tudo Se ele tinha gostado ou não Mas quando eu chegar ao céu A gente fala